Com a construção do Trimbala, que não vai ser uma obra, senhor presidente, da lavra do governo federal, terá participação expressiva da empresa nacional e estrangeira que estiver devidamente habilitada. O concessionário receberá apenas, para incentivo, aquilo que em qualquer país que quer crescer vai encontrar, que é o financiamento facilitado do BNDES para desenvolver as suas atividades de risco. O BNDES não vai pegar dinheiro e colocar no bolso da empresa sem cobrar juros. O BNDES não está, de forma nenhuma, subsidiando uma obra que sequer foi começada. O consórcio ainda não foi nem constituído. Os envelopes ainda não foram nem abertos. Nós não sabemos se será grupo da Europa, não saberemos se será um grupo da China, se será do Japão, se será um grupo de Taiwan ou da Coreia. Os envelopes ainda não foram abertos nem julgados. Isto é, é uma obra que ainda nem se iniciou, mas que terá uma profunda repercussão não só na região, promovendo emprego, promovendo renda, gerando renda, mas que terá uma repercussão para o Brasil inteiro, porque o Brasil vai passar, depois desta obra, a exportar tecnologia avançada na construção de navios, ou de três de alta velocidade, assim como está exportando hoje para o mundo inteiro, a exploração em águas profundas e também a construção de plataformas semissubversíveis. Portanto, senhor presidente, eu acho que não há o que lamentar, não há o que se pensar nesta hora. Vamos votar favorável, porque nós estamos votando num projeto em favor de uma região que ajuda muito o Brasil e vai continuar ajudando muito mais. Eu gostaria que os investimentos chegassem mais rápido lá no Nordeste, lá no meu Sergipe, na Bahia e Pernambuco, em todos os lugares nós desejamos, senhor presidente, que os investimentos aconteçam, mas nós não podemos deixar o Brasil parar, porque se São Paulo parar, o Brasil para. Obrigado. Obrigado.